Hey, listen! Todos os valores mostrados foram tirados do marketing de Antica, por isso pode não ser igual ao seu servidor. . Fudeu em caixões assim. Caralho, não me fudeu. Errite. Fudeu, cara. Nossa, velho, eu não fiz isso, viado. Ah, não, velho, que merda, mano. Ah, velho, nem fudeu. Mano, que merda, viado. Venha conhecer o mundo Arenar Tibia Hot Server. Contamos com PVP por escolha, Fast Attack, sistema de reset, sistema de amplificação, versões para computador e celular. Acesse agora e ganhe brindes explosivos. Arenar-tibia.com . . . . . . . Maravilha. miljardos tenha! Calma! 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 Na 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 navigating! Oh! 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 Pai, pai, pai! Pai, pai! Pai, pai, pai! Ampli mordi, kurwa! Co to jest? Co to jest? Boże, brose, kurwa! Zrób mi stream, amendo! Gdzie tu się ksiebie? Może pasif ten zapisał? It's nice, profi! And you know what it is. Ja, p***le! Bate nele, bate nele, tá um ditado O retardado Nossa, morri demais Acabei de fazer blazer Nossa, que raiva A professora do presenso Eu tomei que me peguei Só tomei Ah, se meu Deus Tomei o clã até limpe a tua Caralho, eu te falo, sim, bom, bastionou E tu, tu, tu? Caralho, bom, bom, não assim, bastionou Can I see it? Repenra, babe, and the ice, babe! Morreu muito feio também, diabo, coloca aqui Agora tá sério Ih, fiz merda Ah, tu pega esse, velho E aí 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 Ah, mentira Nossa, mãe do céu, mano Morri feito cocô, mano Valeu Ah, morreu? Com certeza eu vou morrer Se eu abrir PK aqui Eu vou morrer Com certeza Já, já eu vou comer Boa lente aí, valeu Oxi Ah 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 Dá um passinho Putz Dá um passinho Vai, vai, vai Ah Ah Cara Que tipo Que você Cara Tá tão gostosinho Eu, meus glúte Meus glúte Eu, tá ligado Mamãe, tá gráudio hoje Só pq eu vim pobre Eu vou trocar uma Griggs Fala aí Tupa aí Griggs 危 practitioners cumulat technological você Kiko Ali que eu quero ser Tô feliz Tô feliz O que é que morreu, o que é que morreu, o que é que morreu? 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 O que é que morreu!